Você sabia que os produtos de Páscoa estão 12% mais caros esse ano? De acordo com um levantamento feito pela FGV, as cestas relacionadas aos produtos típicos da Páscoa ficaram 12% mais caras na comparação entre abril de 2022 e março de 2023. O percentual é cerca de três vezes maior do que a média da inflação do período, que ficou em 4,81% segundo o IPCS. Os produtos típicos de Páscoa, como o bacalhau, por exemplo, subiu 10%, os ovos de galinha 27,3%, sendo o item que mais subiu da lista. A cebola aumentou cerca de 22,8%. E eles, os queridinhos da Páscoa, os bombons e os chocolates, subiram quase 10%. O estudo indicou que nenhum dos produtos teve recuo nos preços, mas os que menos subiram foram a batata inglesa e a couve. Ambas tiveram um reajuste de 2,23%. Curta esse vídeo e inscreva-se no canal da BMC News.